Agora você vai conhecer Office Max. Olha, tudo para o seu escritório num lugar completo. Aqui você tem mais de 8 mil itens numa área muito grande. São 2.600 metros quadrados com muito conforto. Tem estacionamento que você não paga. E aqui você vai ter tudo para o seu escritório. Do pó do café ao computador. Então você vem com calma, faz economia, faz as compras do dia a dia do seu escritório com mais economia, tá? Olha, tem a central gráfica para serviços rápidos. Você pode fazer cartões, você pode fazer cópias. Você pode fazer até um livro aqui na central gráfica. A papelaria é completa. Você vai encontrar vários itens na papelaria. Computadores, fax, copiadoras. Tem também aqui uma linha de telefone. Agora vem cá, você adora novidade, não adora? Que tal você vir aqui e conhecer o iBook? Olha que graça. Processador PowerPC, 300 MHz. Memória principal 32 MB. Alça para você carregar, tá? Agora o cabo de força não tem mais transformador externo. Já é embutido. E é uma graça. Então olha só. Esse modelo, o iBook, você vai encontrar em duas cores, tá? Tem a bateria com autonomia de até 6 horas. E é um design maravilhoso. É lançamento. E aqui você vai encontrar em 3x sem juros. 3x de R$ 1.666. É até uma ideia legal para você presentear agora no final do ano. Tem esse modelo e tem outros modelos. Tem várias configurações de computadores. Aqui você encontra uma linha completa em informática. Tem também impressoras. As melhores impressoras do mercado você vai encontrar aqui. Olha, um exemplo que eu vou te passar. Essa é uma Epson em estilos color 740. São 5 páginas por minuto em cores. Compatibilidade. PC, Mac, com porta USB. O preço R$ 499 em 3x sem juros de R$ 166,33. Tudo em copiadoras você encontra. Olha, deixa eu te falar também. Tem acessórios para page, telefones celulares. O próprio telefone celular você pode comprar aqui. Você tem uma linha também completa de telefones 900 MHz. Telefone sem fio. Tem televisão. Você pode comprar aqui uma TV, som, vídeo, caixas de som. Tudo para o seu escritório ficar completo. Eu não estou falando. Num lugar só você encontra desde o pó do café até o computador. Olha, dá uma resinha aqui que tem um modelo que eu quero te mostrar de software. Corre aqui, olha. Olha o que tem aqui para você, de entretenimento a serviço. Agora, vou te dar um exemplo nessa semana em promoção. Esse daqui é o soft game FIFA 2000 em português. São 400 clubes, mais de 250 jogadores em 3 dimensões. E no circuito brasileiro tem os times participantes da Copa Mercosul, tá? A narração é de Milton Leite. Apenas R$ 69,00. Vem cá. Tem tudo isso e muito mais para você fazer economia. A parte de papelaria tem fichário, material para desenho, produtos para escrever, envelopes, tem pastas. Olha, o que tem de preço aqui para o seu escritório? Claro, você vai encontrar todos os produtos. Uma agenda, ó. Esse modelo de agenda é a agenda Cambridge. É importada. O preço dela, essa semana, R$ 18,49. E olha que quinta legal. É até uma ideia para você presentear amigo secreto, não é? Passe aqui, você vai encontrar de tudo. São mais de 8 mil itens numa loja completa. Venha e aproveite, tá? Olha, só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, são 900 lojas como essa. Tem lojas no mundo inteiro. E claro, com super atendimento aqui em São Paulo, você vai encontrar duas lojas. Móveis para escritório? Lógico que tem. Tem uma linha completa de móveis. E eu quero te mostrar uma linha também em cadeiras. Tem vários modelos de cadeira. Se você procura uma cadeira bem legal, tem esse modelo que nós vamos passar a promoção, tá? A cadeira diretor, couro sintético, tá? São várias cores. Azul, preto e vinho. Garantia de 3 anos, apenas 3 parcelas de R$ 129,66. Sem juros. Aproveite de segunda a sábado, das 8h às 21h. Domingo até às 18h. Rua Amazonas da Silva 22, Vila Guineme. Pertinho da ponte. Fica entre a ponte Vila Guineme e o Shopping Center Norte. E tem agora no Shopping Center Interlagos. Tudo para o seu escritório, num lugar completo. Office Max. Fica entre as 12h. Puto para o seu escritório. Fica sempre o escritório aqui. Erika, eu vou pedir a slaves aí. Obrigado.